o pessoal hoje eu vim trazer para vocês aqui essa relíquia que você tá vendo aqui no sítio do colega aqui ó propriedade dele é não sei se você lembra desse daqui se você tem um desse daqui já andou trabalhou esse aqui pessoal é um 65 acima do trator cinquentinha sei se você lembra daquele cinquentinha que é uma raridade esse aqui é um 65 pessoal vivo até hoje trabalhando na roça aqui firme e forte e hoje é tecnologia né trator estudo moderno essas coisas mas olha pessoal intacto trabalhando ainda e vou mostrar também para vocês aqui essa novidade aqui que ele o irmão dele fez esse aqui eu achei moderno que pessoal eles pegaram um triturador triturador sempre fica instalado em algum lugar parado numa mangueira em algum lugar ele fica parado você vai triturar porque é muito pesado você mexer com esse trem aqui ó mas eles inventaram isso aqui ó inventaram um quadrado ali colocar o triturador em cima colocar duas rodas de carroça e aonde eles vão eles levam igual ele falou para mim não precisa ter pneu novo não e nem cheio não aqui é terra né então leva ele para um lado e para o outro a precisa bater o milho do vizinho ali é igual coisa do vizinho ele escata o trator leva lá e bate todo tudo do vizinho lá ó com essa essa tecnologia que eles fizeram aqui ó duas rodas de carroça colocar o triturador em cima leva para onde quer o triturador para trabalhar em qualquer lugar e o trator 65 o massa e ferguson 65 trabalhando até hoje pessoal isso é uma relíquia para você que é do interior ou qualquer lugar você lembra desse trator você sabe muito bem foi um dos primeiros trator que já surgiu né depois do medo dos cinquentinha surgiu 65 e essa maravilha aqui pessoal vivo até hoje e tem quantos anos meu rei de 73 pessoal disse 1973 esse trator é esse trator é velho então 73 49 anos quase 50 anos de idade bom firme forte trabalhando aqui ó e o triturador essa tecnologia que eles fizeram aqui ó beleza pessoal espero que tenha gostado do vídeo vídeo curto mostrando aí algumas belezas aqui do interior e pessoal teve um comentário aí no canal dizendo que vamos suponhar o eu ponho um vídeo para vocês um caminhão um ford a pessoa perguntou se o caminhão é orgânico no caso o caminhão não é orgânico mas o caminhão carrega as coisas que são orgânico para nossa mesa para nós e pessoal olha o trator também no caso ele não é orgânico né igual teve um inscrito no canal que perguntou sobre o caminhão né é o trator também não é orgânico só que o trator ele planta orgânico ele faz a terra para plantar mandioca para plantar algodão para plantar o amendoim para plantar tudo então como se diz ele não é orgânico mas ele faz a terra para plantar o produto orgânico que nós tem aqui no nosso interior beleza pessoal forte abraço e até o próximo vídeo